Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ruth Estava aqui meditando Como Deus é bom Que possamos ser gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo Por um dia tão abençoado Podermos levantar, respirar Se locomover Alimentar Nós somos muito abençoados Que Deus venha abençoar a vida de vocês Todos aqui do canal Que Deus venha, assim, suprir todas as suas necessidades Que venha dar saúde pra cada um de nós Dar-nos livramento De paz, de alegria, contentamento Que nós venhamos ser contentes O que nós temos O que Deus já nos deu O que nós somos prósperos Gratidão, Deus Fala aí onde você estiver Gratidão, Deus Por tudo Gratidão Tchau Próximo Tchau Música